Galera, antes de tudo fica nesse vídeo aqui, porque isso pode acontecer com você Ou então alguém pode estar passando por esse mesmo problema Aí você pode passar esse vídeo pra ele, beleza? Então é o seguinte, o problema é esse aqui, ó Vou abrir o áudio do meu amigo aqui Bom dia, Tony Tu sabe me dizer por que toda vez que eu abro o contacto e tá nessa tela inicial Pra mim, pra ela abrir, aí eu tenho que sempre clicar nesse botãozinho UI Aí nunca abre diretamente Foi uma vez que você tá rejeitando o negócio pra mim, aí ficou desse jeito Tu sabe como é que reverte isso? Então, como vocês veem aqui na foto, na captura que a gente fez aqui, ó Toda vez que ele abre o contacto, né, dentro da DAW Tá dessa forma aqui, ó Abrindo desse jeito aqui Então, galera, eu simulei aqui esse erro Vou abrir aqui o meu hip, né, pra vocês verem aí também Eu simulei o erro aqui E é um problema bem, bem fácil de resolver mesmo, né Mas muita gente, às vezes, não sabe Antes de tudo, se inscreva no canal Deixa o seu like, que é muito importante Então, galera, eu vou aqui abrir o meu contacto, né Eu simulei já o erro dele aí, ó Quando eu abro aqui o meu contacto Aí aparece dessa forma Aí toda vez ele falou que tem que rir aqui, ó O I, né, tem que vir aqui o I pra poder abrir normal Então, galera, isso aí é apenas uma opçãozinha que tem habilitada Pra você vir, você vem aqui em função, né Cadê, 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 cadê Então, você clica aqui, ó Nessa partezinha do hip, aqui, ó Tem que aparecer o áudio aqui, ó Placa de áudio Você clica aqui que é mais fácil Aí você desce aqui e vai procurar VST Essa parte bem aqui, VST Clica em VST, ó E é só desabilitar essa opçãozinha aqui, ó Default VST, Genetic UI, não sei o que É só desabilitar isso aqui, ó Desabilitou, pronto Resolveu o problema Depois que você desabilitar É muito importante você aplicar, viu Você vem e aplica, né Dá um aplicar e o OK Pronto, agora tu pode fechar tudo aí E vamos testar aqui novamente Vou abrir aqui o meu hip Adiciona aqui o meu contacto E, tcharam, problema resolvido Só isso, valeu Se você gostou, deixe seu like e compartilhe Tamo junto